Ao lado da prefeita Célia Salles em Ipujuca, hoje o serviço de pronto atendimento à saúde de Ipujuca recebe um importante hospital que estava fechado a partir de hoje, dia 5 de julho, vai atender a população de todo o município. Prefeita, qual a importância de hoje estar entregando à população um instrumento tão importante feito à saúde, que preocupa muito não só o trabalhador, mas também aos familiares e Ipujuca hoje entregue ao seu hospital completo e moderno. É com grande satisfação, com grande emoção que entregamos hoje isso aí. Essa é a primeira promessa de campanha nossa, que o povo ficou desassistido e era a população inteira pedindo, por favor, reabra o Hospital Santo Cristo. E nós abrimos hoje com muita satisfação, com muito orgulho, que entrega à população de Ipujuca esse posto de atendimento 24 horas, e como a população merece. Obrigada aqui, quero agradecer à secretária Adelaide por ter atendido com tanta pressa. Foi 60 dias, em apenas 60 dias, isso é um começo, apenas um começo de um novo tempo. Essas UTIs móveis que estão aí à frente do pronto-atendimento também entregam à população? Hoje, prefeita Célia? Hoje sim, todos já estão à disposição, já estão aí, não é Adelaide? Uma em Nossa Senhora do Ó, uma aqui em Ipujuca, uma em Camela, uma aqui na maternidade de plantão. E a de Nossa Senhora do Ó vai assistir Porto de Galinhas também, tem uma também para Porto de Galinhas. Queria agradecer à prefeita, ao bloco do Marcos Almeida, essa entrevista, e a gente sempre faz a cobertura aqui na Mata Sul. Eu desejo aí uma boa gestão para a senhora, já que são apenas dois meses, e a senhora já entrega tanto instrumento de trabalho importante que feito é a saúde no município. Obrigada a você também, Marcos. E estou muito feliz. Esse dia hoje é muito importante para o meu povo, o povo de Ipujuca. Aproveitando, pegando também a secretária Adelaide Caldas Cabral, a gente se conhece há um longo tempo, nessa jornada de comunicação. Secretária, como é que vai funcionar o Santo Cristo? Marcos, o Santo Cristo, a ideia é que ele seja um posto avançado da UPA. Então, o paciente chega aqui com qualquer necessidade de urgência ou emergência, ele será acolhido, será feito o primeiro atendimento, caso seja necessário, ele é transferido por nossas ambulâncias para a UPA ou para algum outro serviço de maior complexidade. Se não, ele será atendido aqui, será assistido, será feito todo o atendimento necessário, medicamento, tudo, e ele voltará para casa, com certeza, sem mais o seu problema apresentado. A senhora falou medicamentos, a prefeita Célia Salles só tem dois meses à frente da gestão. Eu pergunto, abastecimento de medicamentos, como é que está em Pujuca? Quando nós chegamos, nós estávamos com um problema sério de abastecimento, nós não tínhamos medicamento, estavam faltando muitos medicamentos, nós fizemos agora uma compra emergencial, a prefeita autorizou para que imediatamente pudéssemos reativar os serviços, dando o medicamento à população, para que a assistência seja feita com qualidade. Queria agradecer a secretária Adelaide Caldas Cabral, esse instrumento também à senhora à frente, como secretária de saúde, e deixe-se a boa sorte para a senhora. Obrigada, Marcos. Marcos Almeida, direto da cidade de Pujuca, o atendimento agora, pronto atendimento, está sendo realizado aqui no Santo Cristo, em Pujuca. Obrigada. 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 Obrigada.